Boa tarde a todos, com a justificativa de ausência dos vereadores Júlio Kaminsky e José Paulo Ferraresi, damos início à nossa 38ª reunião ordinária da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, com as presenças dos vereadores Talésio Lima, Nicola Martins, Antônio da Embralite, Toninho da Embralite e Manuel Rosenk, e indo já direto para a nossa pauta de hoje, com o Giovanni Zabelini. Boa tarde, presidente, demais vereadores, nós temos seis projetos na pauta, começando com o PR 60-2024, que estima as receitas e fixas às despesas do município de São Paulo e do município de 2005, que está com o relator, vereador Nicola Martins. Vereador Nicola Martins, então, para... Lá, 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 voltou. Alô. Senhor presidente, nobres colegas, essa é a lei orçamentária anual, nós abrimos o prazo para que os vereadores pudessem apresentar emendas, não houve nenhuma emenda, sendo assim, eu dou pela aprovação e encaminhando a matéria diretamente a plenário. Em discussão, o parecer do vereador Nicola Martins, não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Passamos para a próxima matéria, senhor presidente. Nós temos quatro projetos que alteram o zoneamento do solo. Podemos começar com o projeto de lei complementar do Executivo, número 14, de 2024. Altero o zoneamento do solo nas áreas que especifica e das outras providências. Este é na... Vamos abrir aqui, presidente. PLC do Executivo 14, diz respeito a imóvel na rua João Matins Andarosa, bairro Bosque do Repouso. Vereador Salésio Lima, por gentileza, o seu parecer. Sr. Presidente, eu vou ficar com esse projeto para dar uma analisada. Muito bem. O projeto fica com o vereador Salésio Lima. Próximo. Sr. Presidente, apenas para destacar ao vereador Salésio, que é bom também que o vereador fique com o projeto. Eu comentei sobre esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. É um projeto que troca parte ali do Bosque do Repouso, indo pela Luiz Rosso, passando ali o posto Pneutur, à esquerda, que tem bastante mato ali. Ali é uma zona de conservação da biodiversidade que está sendo trocada nesse projeto, de zona de conservação da biodiversidade para zona residencial. Que é a mesma mudança que aconteceu recentemente no Morro Sicnel e que agora está acarretando em toda essa discussão que está dando. E eu, inclusive, sugeri ao CDM que, quando for alteração de zona de conservação da biodiversidade para a zona residencial ou zona de APA para outro tipo de zona, para que faça audiência pública na comunidade, para que a reunião do CDM não valha como audiência pública, a fim de que a gente não tenha problemas como nós estamos tendo agora. Não problemas, mas futuramente situações desconfortáveis como a gente está tendo agora em relação ao Morro Sicnel. Mas o projeto, então, fica com o vereador Salésio nesse caso. Vereador Salésio Lima, com a palavra. Sr. Presidente, agora, diante da colocação do vereador Nicolas, qual a possibilidade de nós trazermos aqui o pessoal do CDM para nós esclarecermos isso na comissão? Eu posso colocar em votação e vejo como positivo. Eu deixaria, então, o encaminhamento para que a gente pudesse, através da V. Exª, convidá-los para que eles pudessem vir esclarecer o CDM sobre esse projeto. Então, aqui, coloco em votação a proposição aqui do vereador Salésio Lima, de trazermos os técnicos e os membros do CDM. Então, os contrários se manifestem, os favoráveis se manifestem, como estão, provável. Então, vamos encaminhar um requerimento, não é, Giovanni? Um ofício convidando. Um ofício, solicitando a presença. Nós temos mais três projetos na mesma ordem, que é o terosoneamento. Podia deixar todos em aberto, sem relator ainda, ou deixar tudo com o vereador Salésio e discutir tudo junto. Então, permanece, então, em aberto esse PLC 15, 16 e 17, juntamente com o 14. Passamos para o outro projeto, que é o último da pauta. É o projeto de lei PL 65, de autoria do vereador Paulo César de Souza Padilha, que dispõe sobre a coleta de embalagens de medicamentos em estabelecimentos comerciais e farmácias autorizados e da autoprovidência. Esse projeto tem uma emenda supressiva ao artigo 3º do referente do projeto. Vereador Torino de Ibralite, por gentileza, pode fazer a relatoria desse projeto ao PL 65. Esse projeto, senhor presidente, senhor matemática vereador, esse projeto aí, ele já passou na CCJ e, inclusive, acho que foi você, né, Nicola, que relatou, né? Nicola já havia relatado, eu dou pela aprovação da minha plenária. Em discussão, o parecer do vereador Torino de Ibralite é o PL 65, de 2024. Com a emenda. Com a emenda. Não havendo quem queira discutir em votação, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Perfeito, eram essas matérias, senhor presidente. A palavra está aberta, não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos.